Bora desarar Kenpachi Bleach Bankai do Okabe, a gente viu alguma do Okabe já? Eu acho que não né, acho que não Bora aqui, bora aqui, bora agora, vou hurtar pro mundo dos animes, o Kenpachi Kenpachi, você vai ser um cara épico, você vai trazer um sentimento pra mim, o que você vai me trazer? Vamos descobrir nesse momento Oh, beat quente, tá? Pô, subiu pra caralho, subiu pra caralho a música, hein? Fica no chão, então não levanta piada, se é que teria uma chance, né? Tô tentando de novo, tá assustado porque véu, mas atirei meu tapa, ó Pelo que eu entendi, ninguém que pode te guardar, mas não existe ninguém que me espada, não perfurar É tudo ou nada, é tudo ou nada, vamos tentar ou menos tirar o sorriso da minha cara E a valorização pra contar, pelo visto, acho que tá difícil de transformar Agora a batalha vai ser de mim, mas não Vou pausar aqui que eu acho hilário, eu acho hilário Que ele, esse plot de Zaraki chegar lá, não é com o mundo, tá lá o Ichigo mamando o Churra não, o Noitra O Ichigo tá lá mamando o Noitra O Zaraki chega, tá lá, pá 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 Depois de ter levado a supo, o Ichigo Pá pá pá, conseguindo lutar com o cara e fala Pô, é verdade, né? Eu só uso uma mão É, o segredo era só usar as duas mãos, que nem todas as pessoas que usam espada E aí ele dobra o poder dele, dá um golpe no Noitra e regaça tudo Puta que pariu, cara, isso é maravilhoso Olha aí, ó Pode até não parecer, mas saiba que eu tô feliz Isso só acaba com o mundo Acrediti dessa vez Vai ser muito mais do que a Maseca 3 Isso tudo é tão nostálgico Olha o desfasado e veja agora, contra a cura A Maseca, o Churra, o Churra é muito forte Mas não acredito que acaba assim E não vai acabar, não é nem pra me divertir Me torna uma sorte aqui embaixo Eu sempre soube que a tempos eu me limitava Dava a uma espada, o seu nome é Nozarash Será que já cortou de tudo, o Meteoro não é nada Não dá mentir do seu poder É o próprio que é de Viral Então imagine alguém que me fará perder o bomba É só que se imaginasse, mas só de poder Esse é que seu fraco pra caralho Não aguentou o meu poder Não quer dizer que eu não dou conta Só pode ser piada Se não tivesse em desvantagem Afinal não teria graça Já usei tudo que tenho Não, você tem bem mais Como assim eu não entendi Essa é sua PAN Começou a D Pera aí, deixa eu pausar aqui Porque as vezes a pessoa que patrocinou não é sub Deixa eu voltar aqui Nossa, esse dropzinho aqui Acabou a D já? Ué, é o Fodão Express Pelo Sub Zoroakim Acabou? Ah, então acabou Então bora aqui Bora aqui que essa parte foi foda E essa viradinha O que é isso? Então me mostra o que você é capaz de fazer Pois até agora Ninguém consegue me entender Uma batalha até a morte Vamos ver quem é mais sorte E eu vou procurar alguém Pra que eu possa me soltar Só pisa por um corte Não dá pra ficar mais alto Mais forte Vamos lá Caralho, a música cresceu pra cacete No decorrer dela, tá? Começou, tinha ali já seu apelo Porque o beat é muito da hora Desde o começo Misturando estilos aqui Enfim Desde o rap Fonte Agora é um canto Mais gutural E agora pra parte do final Foda 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 Curti 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 Tava esperando menos Pra ser sincero Curti pra caralho E esse vídeo aqui É um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau Trata Tchau Tchau Obrigado.